Oi galera, bom gente, tô aqui pra mais um vídeo no meu canal e hoje tô aqui com a Anuela Oi gente, e bom, no vídeo de hoje vamos fazer algo bem diferente Bem, 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 porque eu vou ser pegajosa com a Milena Isso mesmo gente Ai Vitor, vai me matar bem Vitor, respira Vitor, é só um vídeo, tá bom Vitor? Só um vídeo O que você acha, Manuela? Eu acho que o Vitor vai ficar muito bravo Eu tenho certeza, né? Tá gente, esse vai ser um vídeo, você pegar jose com a Milena e Manu vai dando pilha Isso mesmo Fora no parquinho, imaginando todas as possibilidades Vai dar ruim Tá bom então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum Segue eu e a Manu lá no Instagram e ela lá no canal dela também É isso, bora, bora Bom, gente, tá todo mundo aí na sala E é isso Como que eu vou fazer pra filmar isso? Ok Eu vou filmar de longe, tá? Ok, ok Eu vou sentar Eu vou sentar Eu tô no sofá Ok Eu tô jogando um futebol à rua Gente, alguém viu cadê meu celular? Não Meu celular Qual o celular? O velho Ah, tá comigo Ah, tá aí? Tá com o velho aqui É ele Você pode me dar? Aham Ah, não pode deixar, eu vou pegar o outro Pode Nossa, Milena, você tá cheirosa hoje Você deixa o papel da menina? Sua 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 Coitada, acho que bem cheira, não tem? Não, tá mais cheirosa hoje Ai, ai A gente tá com o hoje Sua Eu sei Sua 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 38 graus A gente tá com o tempo O que é 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 A cada dia que a mãe fica na terra, a mãe fica surpreendida. A gente fala assim, nossa, você tá cheirosa. Você tá cheirosa. Só tá como? Tá como hoje? O que é esse? Não, mas eu até com o suor, você ainda tá cheirosa. Meu Deus, gente, para, velho. Tá feio já, velho. Tá feio, para que tá feio. Você menina que hoje tá bem parada, sabe? Se eu não guardo, você não vai tá zoado. Vai se falar que ela tá cheirosa e o caminhão tá suado. Você não convisa ninguém, velho. Tá suacrando. Normalmente, eles tragam hoje e o outro, entendeu? Alguém tem que falar que tá cheirosa? Hum, cheirinho de suor bom ainda. Você tá com que cheirinho de suor que eu tô sentindo até aqui, ó. Cheiro de ouro. Nossa, ó que cheiro bom, gente. Um lá da sala de cima dá pra sentir um cheirinho de ouro. Um cheirinho de ouro. A gente tá com o papo. Cheiro de ouro. Que ficou no sol. Doente de um saco plástico. A gente tava jogando bola, né? Ai, piorou, né? Eu acho que o cheirinho que eu tô sentindo não era o seu, não, galera. É, né? É cheiro de suor. Sai, sai, sai! Não, não, não! Só acho que tá mais confortável porque a Helena tá muito cheirosa. Não! O que é isso? Imagina! Imagina! Então, não sei o que vocês querem fazer. Não, não. Qualquer coisa que você quiser fazer é o jeito da felicidade. Não recomendo esse cheirinho. A gente tinha trocado a capinha. Eu nem pego. Daora! Eu nem pego que fosse embora, minha practiced bạn briga e sempreора. Queville! 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 Queville, fico. Queville, fico. Quinnen?! Queville! Curruire! QuATE! Quando a gente se vê Irmã, a gente tá estranho hoje Gente, meu olho tá embaçado A gente acha que hoje é a Elis que tomou Não tomou os remédios Olha o cabelo bom Ah, vou começar lá em cima da Manoela também Um cabelo bom O Vitor, calma Mas meu cabelo tá bom É, Vitor Não tá bom, não tem mal aqui pegando Gente, gente, tá muito doido Gente, última vez eu vou ver as cartinhas Latina é por causa do drone Drone, cadê você? Não é ela Você não achou o seu lado? Não Esquece É, Vitor Mexe com a mãe dos outros Vai, vai Mexe com a mãe dos outros Mexe, mexe com o seu lado com você Mexe com o seu lado com você Mexe com o seu lado depois eu perdi o seu cabelo Ah não, a gente fala Não, vai, ó Não, vai, ó Opa, ó Opa, ó Não, não, não. Bama, não, fica comigo. Não, eu tava com ele. Eu tava fazendo esse hino. Acho que eu não tô sentindo mais o meu nariz do que eu tô esperando. É o que eu tô esperando. É o meu suor. O que que foi? A gente conversa por gestos e olhares. Fora isso, mais alto. Entendedores entenderão. Quem não entendeu, não entende mais. Não entende mais. Vamos fazer alguma coisa, galera? Vai. Vai não com Deus. Bora, gente. Não, gente, bora pro mundo. Não, gente, bora pro mundo. A gente não tá dizendo que ela não quer? É. Não, eu quero pra todo mundo, gente. Chama ela pra fazer o condomínio, Rezende. Mas bora no condomínio. Vai. Gente, bora pro mundo. Vai sozinho, vai com Deus. Bora lá. Vai na base. Oi, Manu, por que que você tá respondendo a ela assim, ué? Ela já começa a dar em cima da irmã dela. Oxi, o que que tem? Gente, mas onde tá? É estranho. Ah, ele já subiu agora. Tá estranho. É estranho? Não. 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 Eu acho que tá igualzinho ontem. 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 Ontem? Ontem. 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 Acho que se ontem ele estaria dormindo. É. É. Agora fazer alguma coisa. Não, Manu. Na moral, vem, vamos fazer alguma coisa. Não, Manu. Acordou o celular. Oh, gente, que é isso? Principalmente. Não. 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 Vem, Vem cá fora da gente. Não, não, não. Qual é? Agora o que é? Ih, foram só três, Vitão. Você tá tentando mais nada nessa casa. Senta, Vitão. Perdeu, hein, Vitão. Tô tentando mais nada. Sim, apenas isso, né? É. Vamos, lados positivos. Lados positivos. E negativos. E negativos. Não quero ir pro celular. No meio de tanta briga. Não quero ir pro celular. Não quero ir pro celular. Tá bom. Não, velho. Eu tô falando, a malanquinha pegou. E lá eu vou pra onde? Vou pra lá? Com certeza. Gente... O Turi tá... O Turi tá até agora... O Turi tá até agora procurando o celular. Que legal! Quem tá subindo tudo? Gente, tá muito difícil pra me filmar daqui. Vou tentar achar outro lugar. Gente, 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 gente. Gente, até o fone. Meu Deus, o que está rolando ali, mano? O que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus, o vídeo era uma coisa e virou outra? Foi ele, o que está mentindo? Não, ela está perdendo. Gente, vai para a gente, vai dar tempo que tirou. Meu Deus, gente. Meu Deus, a gente está perdendo aqui. Não, eu achei que está viva. Porque eu trouxe. Não, o Turi, o que foi? Turi, foi? Foi uma louquinha, Turi, não fui eu, não. Não, o Turi não vai fazer isso, não, velho. Meu Deus. Gente, o que aconteceu nesse vídeo? Gente, o vídeo era para ser uma coisa e virou outra? Oi? Que vídeo é esse? E aí, Vitor? Estou confiou isso? Vitor, 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 Vitor. Tá aqui uma e tá aqui uma e tá aqui uma. Gente, que vídeo que é esse? Que vídeo que é esse, gente? Então, sendo pegajoso com a Milena, mas assim... Funcionou. Tomou outro rumo até o celular do Turi sumiu. O Turi, não fui eu, Turi. Cadê? Eu estou especial. Calma. Não sei quem escondeu o celular do Turi. Não sei quem escondeu o celular do Turi. Turi, como eu não estou sendo mais pegajoso, né? Acho que foi alguém. Foi! Foi! Mano, mas eu acho que esse foi o vídeo, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Pra não perder vídeo nenhum. Isso foi você. O que é isso, Turi? Agora eu não sei. Ah! Senti uma conexão! É o quê? Senti uma conexão! Vai! A Moloquinha não deixou. A Moloquinha não gostou, gente. Então... É, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum. Uhul! Fui!